E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o OneGamer e eu vou jogar a Fórmula 1 2016, jogo lançado no dia 19 de agosto de 2016. Como vocês estão vendo aí o menu tá bem diferente, tá bem bonito, tem o modo carreira, tem corrida rápida, tem muita coisa bacana no Fórmula 1 2016. Mas hoje eu vou na corrida rápida, eu estava jogando aqui né, testando, vamos lá então, olha só como é que tá agora, muito bonito, tá demais, demais. E agora, a Azerbaijão, que é a nova pista, né, agora que colocaram. Enfim, o jogo tá muito bacana, vale a pena comprar, vale a pena. Eu vou jogar na Áustria, agora tem né, a Renault, tem a Reiss né, colocaram, não sei se fala assim, a Reiss. Mas eu vou jogar com a Renault Sport, vou jogar com o Kelvin, Kevin. Vamos lá então? Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário, isso ajuda demais na divulgação do vídeo. Vamos lá então? É uma abertura bonita demais. Olá, seja bem-vindo a mais uma prova muito especial. Temos máquinas incríveis alinhadas no grid. Em poucos instantes, elas vão acelerar em busca da vitória, neste grande prêmio de muito prestígio. Aí está o Red Bull Ring. A 700 metros do nível do mar, este circuito difícil tem apenas nove curvas. Mas elas são rápidas e acidentadas, representando um verdadeiro teste para qualquer piloto. Temos duas zonas de DRS e atenção às ultrapassagens na curva 2, pois a entrada ascendente ajuda quem tenta atrasar a frenagem a passar pelo lado de dentro. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Lewis Hamilton se alinha na pole com Sebastian Vettel largando ao lado. Percorrendo o restante do grid temos Rosberg, Raikkonen, Daniel Ricciardo e Massa, Verstappen, bota! Bora logo, bora logo, está enrolando demais. O cara com a voz chata pra caramba. Vamos lá então, pessoal, como vocês estão vendo, está bem diferente, né? Está muito diferente, está muito bacana, cara, muito legal. Já comecei já batendo, já, pra variar. Tudo bem, estamos vendo o dano e achamos que dá pra continuar. Vai custar um tempinho, mas estamos quase no fim da corrida. Você recebeu uma pressão de tempo pelo último incidente. Estou jogando com a minha Logitech G27. Esse magnífico volante. Não, não quero mudar a estratégia, porque não tem como eu mudar agora. Vou continuar com a estratégia, vambora. A jogabilidade está demais, está muito bacana. Vai, eu só quero mudar a câmera. Aí sim, agora sim. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E nome na Fórmula 1, ao lado de lendas como o Sebastian Vettel e também o Fernando Alonso. Enfim, o jogo tá bacana demais. Tá custando 105 reais. Vale a pena, vale a pena comprar. Desculpe por isso, nem tudo saiu como planejado. Traga o carro, vamos ver o que aconteceu na reunião pós-treino. Ah, sim, vamos ver sim. Um trabalho brilhante da Mercedes hoje, mais uma vitória histórica. Diga, Anthony Davidson, qual foi a chave para essa vitória? Acho que as condições favoreceram o carro hoje. O vento, a temperatura da pista, tudo. Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa. Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor sua corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. O carro parecia estar à vontade. Estamos vendo os pilotos virem receber os troféus. Mais um prêmio para levar para a sede em Brackley. Depois de mais um excelente grande prêmio. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário. Isso ajuda demais na divulgação do vídeo. Aqui é o Lua Gamer. E até a próxima. Com o Fórmula 1 2016, aqui na Globo. Valeu, galera. E depois desta etapa do campeonato mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Lewis Hamilton assume a ponta no campeonato de pilotos com esse resultado excelente. Agora eu quero lhe perguntar, Anthony Davidson, para você, quem foi o piloto do dia? Muitos pilotos me...